Meu doutor Florentino, eu nunca fiz nenhum comentário sobre a administração dele, sobre a maneira dele se postar como político e administrador em Parnaíba. Nunca fiz um comentário sobre isso. Mas agora eu posso fazer. Agora eu posso dizer para a população parnaibana o quanto ele foi ingrato comigo. Porque agora ele coloca a mulher dele como candidato a vice contra a minha pessoa. Ele, que eu fiz secretário de governo, fiz vice-prefeito e fiz dele prefeito. Mas a política... Você tem essa mágoa? Eu não tenho mágoas. Eu tenho pena. Porque a pior qualidade que um homem pode ter na vida é ser ingrato. Eu tenho muita pena. Eu lamento muito. Mas a população está aí para ver e assistir e perceber o quanto. O quanto foi humilhada a minha mulher na prefeitura. O quanto foram humilhados meus amigos na prefeitura. Isso é ingratidão. Isso é muita ingratidão. E eu fico surpreso porque é uma pessoa que vive dentro da igreja. Que igreja é essa? Que Cristo é esse dele? Eu fico surpreso. Mas eu nunca fiz um comentário. Nunca. Sobre nada. Mas hoje eu faço. Porque hoje eu posso mostrar claramente para a população o tamanho da ingratidão. E para mim o pior defeito que um homem pode na vida é ser ingrato.